Gostaria de ter feito Dizem que sou Por pensar assim Quem sou Entra aí, galera Eu sei feliz Mas não é quem Me diz Que não é feliz Não é feliz Se eles têm Muitos Sou alegre Se eles são famosos Mas não é quem Me diz Que não é feliz Que não é feliz Que não é feliz Que não é feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado a todos.